Olha, já estou aqui na companhia, claro, do nosso time e junto com ele, Yala Sena, do CidadeVerde.com. Tudo bom, Yala? Tudo bem, Joelson. Boa tarde a você, boa tarde a todos, a Lívia, a Elivaldo, Sávia, boa tarde a todos. Seja bem-vinda, viu, Yala? Muito bom receber ela aqui. Obrigada. E o motivo da presença aqui da Yala, do CidadeVerde.com, aqui, é uma reportagem feita por ela que traz um pouco das possibilidades da composição do primeiro escalão de Silvio Mendes como prefeito de Teresina. Você fez essa reportagem ao longo do dia de hoje, com apurações, entrevistas, né, Yala? Joelson, desde domingo, venho conversando com lideranças, né, e a gente chegou a essa possível equipe aí do Silvio Mendes. Silvio Mendes que está conversando, o prefeito eleito, está conversando com todos os partidos de liderança. Hoje, inclusive, acabou de divulgar uma nota que disse que é um diálogo com todos, inclusive com o partido dos trabalhadores. Então, a gente colocou essa equipe, a prefeitura hoje tem em torno de 34 secretarias, superintendências, coordenação. O Silvio já vem colocando que vai reduzir essa secretaria de acordo também com o levantamento que vai ser feito pela equipe de transição e que a equipe dele vai ser técnica, claro que tem também político, mas que o político escolhido, ele tenha a experiência, né, da área. E ele fala muito na questão da meritocracia, né, então é uma equipe que tem esse perfil que ele vem colocando. Vamos fazer assim para a gente ajudar o nosso telespectador a entender, Yala. Vamos colocar aqui na tela do nosso Jornal do Piauí os nomes e você vai dizendo para a gente para que pasta ele está cotado, tá bom? Vamos começar aqui. Primeiro nome na tela do Jornal do Piauí. Charles da Silveira, cotado para a Secretaria de Governo? É, o Charles, ele já foi confirmado pelo Silvio Mendes, ele foi secretário nos dois mandatos do Silvio Mendes e também do ex-prefeito Firmino Filho. Então é o nome já confirmado, é o primeiro secretário anunciado aí pelo prefeito Silvio Mendes. Então não é cotado, é anunciado por Silvio Mendes, Charles da Silveira. O outro nome, José João. Ó, José João, ele é um secretário experiente, funcionário, secretário de planejamento, funcionário da prefeitura e é um nome forte para a Secretaria de Finanças, Joel. Se ele participou ativamente aí da campanha do Silvio e é um nome cotado, sim, entre as pessoas. Conversei com várias lideranças, pessoas de confiança ao lado do Silvio Mendes e eles têm me indicado como José João, como uma pessoa que é, seria, geria as finanças. Muito bem. Yala Sena, o próximo nome aqui na tela do Jornal do Piauí é o Mano Ferrer, Secretaria de Planejamento, Yala. Doutor Mano, ele já foi secretário de planejamento no governo do Estado, né? Ele tem uma experiência, o Silvio Mendes está avaliando aí a possibilidade, possibilidade do doutor Mano participar do governo, justamente pelo trânsito, pela experiência que ele tem e também pelo trânsito em Brasília. Então, doutor Mano é um possível nome aí para compor a Secretaria de Planejamento, que é uma experiência, ele tem muita experiência nessa área. Próximo nome, aqui está um dos cotados, pastora Ana Fidelis, vereadora eleita, né? A pastora Ana Fidelis é um dos nomes colocados por algumas pessoas justamente nessa articulação. Ela e o Ismael justamente nessa articulação de mudança dentro da Câmara Municipal. É um nome que ainda está sendo discutido, qual seria a pasta, onde é que ela poderia contribuir, né? Mas ainda está em discussão, mas há a possibilidade da pastora, que foi bastante bem votada aí, para compor a pasta, Joelson. Outro nome na tela do Jornal do Piauí é a doutora Lúcia Santos, que hoje preside o Sindicato dos Médicos. Justamente. A doutora Lúcia é um nome aí colocado junto com outros nomes na área médica, né? O doutor Silvio quer escolher um médico para essa área da saúde, né? Para a Fundação Municipal de Saúde. E o nome dela está bastante cotado, ela tem defendido, ela inclusive participou do planejamento de governo do Silvio Mendes. E é um nome que, por exemplo, tem crescido bastante, está aí na USOS Centro, né? Então, ela tem uma liderança que está cotada para a área de saúde. Outro nome cotado na tela, Marco Antônio Aires. Já fez parte de gestões também de Silvio Mendes e Firmino Filho. Marco Antônio Aires já foi secretário de Desenvolvimento Urbano. É um nome que participou ativamente da campanha aí do Silvio Mendes. Ele que ajuda o Silvio, é um homem de confiança. Ele, inclusive, quando foi superintendente, secretário, ele lidou com temas-chave, por exemplo, o lixo, a iluminação, o asfalto. Então, ele conhece bastante, é um técnico que conhece a cidade como ninguém. Outro nome, Joel Rodrigues, ex-prefeito de Floriano, foi candidato ao Senado também, presidente do Progressistas e está aí na lista de possíveis nomes de Silvio Mendes. Isso, o Joel é um nome que está sendo cotado aí, estão discutindo qual área. Essa experiência dele, como prefeito, duas vezes, bem avaliado no município de Floriano, ele atribui, ele abre caminho para que ele possa ir para qualquer secretaria aqui na prefeitura de Teresina. Então, o Joel é um nome que participou ativamente da campanha do Silvio, ele cresceu bastante. Então, é o nome certo, vamos dizer assim, entre os secretários. Bom, outro nome que aparece também, você vai ver na reportagem da Iala, Marcos Elvas, ele que foi candidato a prefeito em Bom Jesus e também já fez parte da gestão, na época, PSDB aqui em Teresina. O Marcos Elvas, ele é prefeito, foi prefeito de Bom Jesus, foi candidato, não conseguiu ser eleito, é um nome que o doutor Silvio tem o maior respeito, ele já trabalhou com o doutor Silvio na superintendência, então, ele conhece a cidade, então, o doutor Silvio, há possibilidade, sim, do Marcos Elvas, ele terça, é um espaço na secretaria. Para qual pasta não se sabe ainda? É, não se sabe ainda, mas ele tem muita experiência nessa área urbana, nessa área de cidade, nessa área de desenvolvimento urbano, nessa categoria. O outro nome é o do jornalista Pedro Alcântara, que também entra na lista de possibilidades de Silvio Mentes. João Elvas, vários nomes estão sendo cotados aí, como secretário de comunicação, essa pasta tão importante aí, principalmente nesse momento que se vive de rede social, né, mas também tem o nome do Zózimo, tem o nome de outros jornalistas sendo colocados, né, mas tem um grupo, sim, que está defendendo o nome do jornalista Pedro Alcântara. O Pedro, ele já tem experiência, já foi subsecretário no governo do estado de comunicação, né, foi vereador de Teresina, teve uma participação muito forte na campanha do Silvio Mendes, então é um nome cotado, mas tem outros nomes também aí, o Silvio ainda não bateu o martelo em relação a essa questão da comunicação. Temos mais nomes, vamos lá? Kleber Montezuma. O Kleber, ele é um gestor que vai ajudar o Silvio nessa área da educação, né, já tem essa experiência, saiu da Secretaria de Educação bastante avaliado, colocando o Teresina, a educação de Teresina de destaque, desempenho nacional, o doutor Silvio, ele participou ativamente aí, inclusive no plano de governo, o Kleber Montezuma foi um dos nomes aí que mais dialogou, apontou algumas soluções, ideias para o doutor Silvio, então é um nome certo aí para a gestão do novo prefeito Silvio Mendes. Próximo nome, Ismael Silva, vereador eleito pelo Progressistas. O Ismael, hoje eu tentei, eu estou tentando descobrir qual seria o cargo que ele poderia assumir, mas é um nome que o doutor Silvio, ele tem um carinho especial pelo Ismael, ele quer que ele participe, né, mas aí também tem essa questão da decisão pessoal dele, se ele quer ou não sair da Câmara, né, porque tem as articulações, né, o Ismael ele foi o mais votado do Progressista, né, bem votado, então tem toda essa articulação, mas é o nome sim nos bastidores colocado como possível para assumir um cargo na gestão do prefeito Silvio Mendes. O outro nome, John Feitosa, Coronel John, estaria como possibilidade para compor o governo, ele que já foi da gestão também, né? É, foi, ele foi assistente militar do Palácio da Cidade, né, ele já foi comandante da Guarda Municipal, então é um possível nome aí nessa área de segurança, de Guarda Municipal, para estar ajudando o doutor Silvio nessa nova gestão. Bom, tem a parte da lista, na verdade você vai ver a lista completa lá com a Iala Sena, no cidadeverde.com, você pode acessar, porque tem outros nomes que também estão cotados para fazer parte do primeiro escalão, como disse a Iala, são mais de 30 vagas ou de 30 secretarias, instituições ali diretas ligadas ao prefeito, que evidentemente vão passar aí por uma análise. Agora, por exemplo, o nome de Felipe Mendes, né, que também aparece como possibilidade lá na lista. Sim, é um nome na questão de finanças também, é um nome colocado, ele tem a ajudar, já ajudou já a gestão anterior do doutor Silvio, então é um nome sim colocado principalmente na ajudar nesse setor de finanças. Bom, aí vem uma questão, Iala, a própria reportagem traz que o único anúncio foi feito foi o de Charles Silveira, mas que algumas pastas, algumas secretarias seriam, assim, de uma indicação direta do prefeito. Todas são, né, de maneira geral, mas existe a possibilidade de que haja uma participação dos partidos aliados nessa construção da equipe, mas algumas são nomes de confiança do prefeito, né, tem essas pastas, essas secretarias específicas. Sim, são as chamadas, a cota do prefeito, a indicação pessoal, que ele não abre mão, que é justamente as secretarias de finança, saúde, educação e comunicação. Foram essas pastas aí que me colocaram que o Silvio, nas conversas que ele tem, de alogado bastante, o QG dele é o escritório lá no JOC, né, então ele tem conversado com muitos partidos, mas essas quatro pastas ele não abre mão, Joel. Vamos lá, Elivaldo Barbosa, tá aí os nomes que foram apresentados na reportagem da Iala, serão no Cidade Verde.com, alguns dos nomes que o prefeito agora pode avaliar para compor a sua equipe. É, são nomes que estiveram na campanha, pessoas que estiveram na campanha do prefeito eleito, Silvio Mendes, que estão mais próximos dele, no retorno, seguramente tem todos, tem todas as possibilidades de compor. ou a equipe de transição, que já começa na próxima semana, o local já está até definido, vai ser no andar do edifício da Caixa Econômica Federal, lá na Avenida Dom Siverino, a Caixa Econômica já cedeu para a prefeitura o espaço para que lá fosse desenvolvida a transição administrativa da parte da prefeitura, da equipe, que vai trabalhar os dados que receberão, que receberá da atual gestão, da prefeitura da capital, e ali preparar o esboço das primeiras ações administrativas. E são nomes que são ali do entorno do prefeito, então estão aptos a ser indicados, a ser confirmados quando o prefeito anunciar a sua equipe. Silvio Mendes, ele passa o final de semana, ele tem mantido contatos com lideranças políticas, passa o final de semana no sul do estado, para descansar um pouco da maratona que teve da campanha eleitoral, já recebeu o telefonema do governador Rafael Fonteles, que logo que chegar no dia 18, no dia 19, provavelmente seja no dia do Piauí, uma conversa com o prefeito eleito de Teresina, já para alinhavar pontos que definirão parcerias administrativas envolvendo o governo do estado e a prefeitura da capital, então é possível que com o andar dessas articulações os nomes sejam confirmados ou não ao longo do mês de outubro ou início de novembro. Sábia, essa lista, esses nomes dão um pouco o tom de como é que vai ser a gestão Silvio Mendes, o Charles de Silveira já confirmado, isso já mostra um pouco das expectativas em torno das outras composições, como é que você vê essas informações já circulando nos bastidores? Primeiro, parabenizar a Hala, o trabalho em profundidade que ela fez, é muito difícil fazer uma lista dessa, eu sei que a gente tem que conversar com muita gente e está muito dentro daquilo que a gente tem ouvido nos bastidores. O que eu pontuo é, tem o lado da personalidade do prefeito Silvio Mendes, ou seja, pessoas que ele conhece o trabalho e pessoas que demonstraram ser leais, fizeram escolhas no caso da eleição de ficar do lado dele, tinha uma outra opção e optaram por permanecer do lado dele, essas pessoas provavelmente vão ocupar esses espaços e aí a gente vê os nomes que a Hala trouxe. E o outro lado é o pragmatismo político e aí a gente precisa ver e observa isso, né, há uma correlação entre esses nomes, nomes novos, ou seja, nomes que não estiveram nas gestões antigas do PSDB, são nomes que têm representação na Câmara de Teresina, ou seja, aquilo que a gente falou da busca de uma construção de maioria é essencial para o prefeito ter aí, é de fato um primeiro ano que vai ter uma certa dificuldade financeira, que já é previsto inclusive nessa discussão do orçamento, que já está acontecendo nos bastidores com o presidente da Câmara, Enzo Samuel, então essa ocupação de espaços por parlamentares, ela é essencial para dar um pouco aí de tranquilidade nesse início. Mas deixa eu te fazer uma provocação, você falou em relação a pragmatismo político, geralmente o pragmatismo, essa construção de alianças que você precisa fazer, geralmente gera uma surpresa. Alguém que eventualmente não fazia parte do grupo, mas que pode se aproximar, haverá a possibilidade desse tipo de diálogo, de construção de novas pontes, assim, de Silvio Mendes com outras siglas, outros segmentos, outros movimentos? Olha, enquanto a gente estava no ar, provavelmente a equipe do prefeito Silvio Mendes postou um longo tweet, não sei como é que fala, um longo X, no X, onde já era um antigo tweet, e lá no final ele fala sobre conversar com todos, ou seja, não deixa de ser um recado político de ter diálogo com todos os lados, inclusive com pessoas que não estiveram com Silvio Mendes, e tem uma foto do prefeito eleito com o Juca Alves, vereador eleito pelo PRD, uma sinalização de uma possível, talvez, participação na gestão, e aí nesse intervalo de tempo já tinha gente aqui mandando mensagem falando, olha, será que o Juca vai indicar ou vai estar na Saia de Sul? E outras pessoas já respondendo também, olha, mas a Saia de Sul seria aí um espaço para ser indicado pelo vice-prefeito eleito de João Valencar. Então, assim, tem muita dúvida ainda sobre esses nomes, acredito que a lista da EALA está muito factível dentro da realidade, agora a colocação dos espaços é que ainda tem uma margem grande para ser aí, de fato, modificada. Bom, Lívia, está aí, poucos dias aí, menos de uma semana da eleição, já se tem um desenho de possível secretariado de Silvio Mendes. E são nomes que são aliados de primeira hora de Silvio Mendes e que estiveram ali na campanha, ou nos bastidores, ou na linha de frente. E um desses nomes que eu destaco, que a EALA trouxe, é o vereador que foi reeleito, o Ismael Silva. Ele foi muito importante para essa campanha de Silvio Mendes, foi um aliado muito importante, mas além disso, ele foi um vereador que defendeu sempre essa oposição ladeada ali pelo PP, pelo União Brasil, pelo PL em alguns momentos, mas existe ali uma perspectiva de manter o Ismael dentro da Câmara para poder fazer essa defesa da gestão. Porque por mais que haja toda essa discussão de que vai ter diálogo, que vai ter conversa, mesmo com aqueles políticos que foram eleitos por outra bancada, ainda assim, a bancada do PT e daqueles que eram aliados de Fábio Novo, tem 18 nomes. Então, é uma bancada extensa e que precisa ser não suprimida, mas convertida de algumas formas e também suavizada. Então, esse será o papel de Ismael Silva. Eu acho muito difícil ele abrir mão da vereança para poder compor o secretariado. Ele tem que pensar no time de aliados na Câmara, seria isso? Com certeza, até porque uma gestão, ela exige essa governabilidade. Então, nomes como Ismael Silva, como o próprio Petros, de algum momento, e da Tanandra, que é uma perspectiva de Ana Fidelix ir para a Secretaria da Mulher, para que Tanandra suba para a Câmara e esteja ali também como esse time da linha de frente, que exige ter essa presença. Trabalho maravilhoso. E, Ala, agora tem uma questão, a equipe de transição. A equipe de transição, viu, Jorge, vai ser definida na próxima semana. O Silvio está colocando como prioridade, porque essa equipe de transição já sinaliza quem será secretário. É uma equipe que vai ser importante para essa negociação com a questão do orçamento, o orçamento que o Silvio está preocupado e destrinchar o orçamento, de fazer ajuste nesse orçamento. Então, na próxima semana, em torno de 10 nomes, o Silvio Mendes, vai escolher para compor a equipe de transição e, com certeza, dois nomes vão estar nessa pasta, que é justamente o José João e Marcos Antônio Ares, são dois nomes que vão estar nessa pasta. E ele vai comandar, ele já me confirmou que ele que vai comandar a equipe de transição. Então, aí você já coloca para a gente três nomes aí dessa lista que são meio que confirmados, né? O próprio Charles, José João e Marcos Antônio Ares. Se vocês vão fazer parte da equipe de transição, tudo indica, farão parte também do primeiro escalão. Está aí, Alacena, com a reportagem que você acompanha lá no cidadeverde.com. Acesse cidadeverde.com e ela continua com a gente.